Olá pessoal, estou aqui com o Jorge e com a Ana, nós estamos aqui na Feira de Artesanato Mistura Criativa, aqui na Ana Rosa. E o Jorge e a Ana são do ArmaVen, produtos naturais. O que é que vocês trouxeram hoje aqui para a Feira de Artesanato Mistura Criativa? Quem fala? A Ana. Vamos lá Ana, explica para mim, o que é que tem aqui Ana? Então, a gente escolheu dois produtos, pão doce, que são o Sinamon, e o café. O café é da nossa região, que é onde fica a nossa loja, de Bragança Paulista. Legal, vamos mostrar aqui. O que é isso aqui? São o Sinamon, esse é o tradicional de canela. Sinamon. 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 É difícil de falar, mas é um pão doce. É um pão doce, isso. O que tem aqui de recheio? É uma massa tradicional de pão doce. Uma massa tradicional de pão doce, bem? Com recheio de canela e açúcar, é isso? Tá. E aqui custa quanto esse? R$6,00. R$6,00 daqui. O de coco. Aí a gente tem outros sabores, outros recheios. Isso é de coco, mas tem outros sabores recheios. Se o pessoal quiser encomendar para a festa, para o Ministério, pode entrar em contato com vocês. Pode entrar em contato. Vocês são de Bragança, mas estão no YouTube, estão no Facebook, no Instagram. No Instagram, a gente vem aqui para São Paulo, pode entregar aqui. Tranquilamente. Como é que eu acho vocês lá na YouTube? Instagram? É arroba armazém.braganca. Armazém.braganca. Braganca. Legal. E o WhatsApp? Tem o WhatsApp? Temos o WhatsApp. É 957463882. Jorge e Ana, sucesso sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.